Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar agora nesse vídeo sobre a prova de resistência do BBB 2019, ok? Prova de resistência é sempre tensa e vocês vão saber todos os detalhes aqui no canal. Antes peço para vocês se inscrever no canal, sempre lembre que mais de 80% passa por aqui e se esquece de se inscrever e deixa o seu like. Antes de mais nada vamos aqui detalhar rapidamente como funciona a prova. Nessa prova foi colocado os brothers em pé dentro de xícaras. Eles devem ficar com uma mão acorrentada e permanecer em pé. Se vocês abaixarem o braço vai cair o café, disse o apresentador. Os cinco primeiros que deixarem a prova irão enfrentar consequências aleatórias, dentre essas eliminar alguém da prova. Eles vão ter que pegar uma garrafinha e atacar alguém. Em uma das garrafinhas diz até que tem que eliminar alguém, falou Tiago Leifler. Depois de aproximadamente duas horas, Rízia foi a primeira a abandonar a competição e ela teve que escolher alguém para roubar todas as estalecas. Alan foi o escolhido. Logo depois, Tereza desistiu e a mensagem que ela deveria fazer era eliminar alguém da prova e ela acabou escolhendo Gabriela. Olha que coisa, hein? E Gabriela, por sua vez, teve que escolher alguém para ficar uma semana, eu disse, uma semana sem piscina. E ela escolheu Carolina, coitada da Carol. Rodrigo acabou perdendo o equilíbrio com pouco mais de quatro horas de prova. E ele também saiu da competição. E ele, por sua vez, deveria colocar ou indicar alguém para roubar com nada. E aí, o Alan também foi escolhido. O quinto eliminado foi o Dandley e acabou escolhendo Paula para ficar sem as fotos da família. E nesse momento, chega a marca de oito horas de prova. E quem segue é Carolina, Elana, Ariane e Paula. Elas seguem firmes e fortes na competição. E estamos e iremos atualizar esses números, ok? E respondendo a pergunta, se já temos vencedor na prova do líder, ainda não. Mas faltam poucos. Cada vez que o programa vai se estreitando, essa liderança vale muito, mas muito mesmo. E quem está lá, com certeza, não vai querer sair tão cedo. Eu ficaria lá uns três dias. E você, deixa aqui o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Aqui a pouco, vamos colocar notícias atualizadas da prova de resistência do BBB 2019. Fiquem de olho aqui no canal.